Oração a São José, Papa Francisco Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar, possível as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio, nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção, a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos, toda a nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer, que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis, junto a Jesus e Maria, mostrai-nos, que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou, o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós vos pedimos, o Pai protetor da nossa, e impetrai-nos a graça, de vivermos e morrermos, no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Amém.